Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pelo Espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier. Capítulo 10. As Bandeiras. No desdobramento da ação espiritual que deveria restaurar a pátria portuguesa, Ismael reuniu os Espíritos que chegavam aos espaços depois do primeiro contato com a vida de Piratininga, a fim de estabelecer novos projetos de trabalho naquele setor da pátria do Evangelho. Almas decididas e heroicas, localizadas ali para a construção da grande obra, apesar dos seus característicos de bondade e de energia, necessitavam regressar à luta terrestre em seu próprio benefício. O Mensageiro Divino reuniu-as em grandes círculos, onde lhe ouviram a palavra amiga e esclarecedora. Meus irmãos, elucidou ele, regressareis dentro de breves dias aos núcleos de trabalho estabelecidos no planalto piratiningano. Prosseguireis atuando no mesmo roteiro de atividade e com o que caracterizastes as primeiras iniciativas aí desenvolvidas. Agora levareis mais longe a vossa coragem e o vosso heroísmo. Penetrareis o coração da terra do cruzeiro, rasgando as sombras de suas florestas imensuráveis. Com a vossa dedicação, novas atividades serão descobertas e novas possibilidades hão de felicitar a existência dos colonizadores do país, onde nos desvelaremos pela conservação da bandeira de Jesus, aí desfraudada sobre todas as frontes e sobre todos os corações. Até hoje tem-se multiplicado as tristes caçadas humanas em que os índios misérrimos são colhidos de surpresa na sua simplicidade para os penosos trabalhos do cativeiro. Descobrireis agora as fontes de riqueza dos vastos latifúndios do Brasil, interessando a colonização e fazendo desabrochar com mais intensidade os núcleos prestigiosos desse movimento de intensificação dos órgãos de progresso da pátria e do seu povo. Muitos de vós conhecereis a penúria e o sofrimento, sacrificareis a fortuna e os afetos mais santos da família para construir-lhes a base do porvir com as lágrimas abençoadas dos vossos martírios e das vossas renúncias santificantes. Vossa tarefa será rasgar as selvas remotas, descobrindo o ouro depositado no seio da terra generosa. Houve um interrégono na sua locução. Ali se encontravam as personalidades que seriam mais tarde, entre muitos outros, Antônio Rodrigues Arzão, Marcos de Azeredo, Bartolomeu Bueno e Fernão Dias Paz. Este último, quebrando o silêncio da grande assembleia, exclamou provocando geral interesse. Anjo bom, que faremos com o ouro da terra, se no mundo ele é causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições? Aqui na vida espiritual compreendemos semelhantes realidades, mas no orbe das sombras, a nossa consciência mergulha nas mais dolorosas perturbações, e bem sabeis que a água mais pura, misturando-se com a terra, se reduz quase sempre a um punhado de lama. Ismael, todavia, não demorou os esclarecimentos. A terra é a escola abençoada, onde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos do infinito. É nesse vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem, aliando-a com a sua divina prática. Nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas com os nossos próprios esforços individuais. Aí dentro, o nosso espírito andará esquecido de seus pretéritos obscuros, para que todas as nossas iniciativas sejam valorizadas. Precisamos entender essas suaves disposições das leis divinas, para que o determinismo do amor e da fraternidade constitua a lei da existência de todas as coisas e de todos os seres. Quanto ao ouro escondido no seio da terra exuberante, sua existência não significa senão um estímulo à ilusão dos homens, os quais ainda se encontram muito distantes da concepção da verdadeira fraternidade, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho edificador da evolução do mundo. Procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis as cidades novas, fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando os caminhos inóspitos em favor de outras almas. O mundo novo se erguerá sobre os vossos ombros dilacerados nas disciplinas austeras, ao sol causticante das caminhadas penosas, mas o futuro se voltará para os vossos esforços com as suas bênçãos agradecidas. Voltando-se mais fixamente para Fernão Dias, Ismael sentenciou. Serás o chefe da expedição mais difícil de todas, porém da tua coragem há de surgir um caminho novo para todos os espíritos. Muitas vezes serás compelido a exercer a justiça mais rigorosa, despendendo todas as tuas reservas de energia, mas é preciso não esquecer a misericórdia divina sem exorbitar das funções que te forem confiadas, entregando a Jesus os teus trabalhos de cada dia. O grande bandeirante recebeu submisso à determinação do divino emissário. E daí, há alguns anos, nos dois últimos quartéis do século XVII, as bandeiras paulistas se espalharam por todas as regiões da Terra Virgem. Através das selvas bravias, marcham como se o fizessem ao longo de largos e desconhecidos oceanos. As noites estreladas são a sua orientação e sua bússola. A cruz do Cristo vai, como um símbolo, à frente de todos os expedicionários das novas tentativas de conquista. De Sorocaba sobem por Goiás até o Amazonas Longínquo. E de Taubaté demandam a Paraíba do Norte. Em 1672, Fernão Dias Paz organiza com todos os elementos de sua fortuna a mais cérebre de todas as expedições saídas de São Paulo. Caçando as esmeraldas que constituíam o objeto das lendas de muitos aventureiros, visita todas as regiões auríferas de Minas Gerais. Rebeliões e discórdias são dominadas pela sua energia constante e severa. Para fortalecer a disciplina, o bandeirante audacioso manda enforcar o próprio filho que participara da rebeldia geral como escarmento aos companheiros próximo à povoação do sumidouro. As joias da mulher e das filhas são empregadas no seu arrojado empreendimento, arruinando-se toda a sua família. Fernão Dias, porém, segue um roteiro luminoso. Por onde passa com as suas caravanas, florescem povoações assiadas e alegres. Pois seus pontos de contato com a terra paulista são os arraiais próximos e fartos que vai edificando nos caminhos desertos. As esmeraldas do seu sonho nunca foram encontradas e as pedras verdes que entregou ao genro no instante da agonia, como a única expressão da sua fortuna, representavam de certo o símbolo suave das esperanças do seu labor e das suas lágrimas na terra do Evangelho. Próximo do local onde mandara enforcar o filho, nas margens do rio das velhas, o seu espírito delutador se desprendeu igualmente do corpo exausto e quando no íntimo do seu coração implorava a misericórdia do Altíssimo para o delito com o qual exorbitara de suas funções na terra, a voz de Ismael falou-lhe do infinito. Irmão, as quedas com as suas experiências sombrias constituirão os degraus de teu caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Atrás dos teus passos, florescem cidades valorosas no coração das matas virgens e os que recebem os teus benefícios abençoam teus esforços e tua energia perseverante. A essas mesmas paragens, onde turvaste a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, voltarás com teu filho sob as asas cariciosas da fraternidade e do amor, reparando o passado cheio de tribulações e de lutas incontáveis, porque no coração misericordioso de Deus repousam eternamente as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que procuraste a vida inteira. Fernão Dias Paz, abre os olhos materiais pela última vez. Uma lágrima pesada e branca corre-lhe pelas faces emagrecidas, mas sobre o seu coração paira a bênção cariciosa da terra dourada das minas e sentindo-se na posse das verdadeiras esmeraldas do seu grande sonho, o grande batalhador regressa de novo à vida do infinito. Com as graças de Deus. A Bíblia Você reclama do seu país Mas já parou pra pensar Que terremotos não há Nem vulcões, furacões Terra abençoada pelo céu Coração do mundo, dona do pão e do mel Eu sei que a dor é grande Mas a batalha é da gente Plantar agora a semente Vem cuidar dessa flor Verdadeiramente brilhar Nossa luz interior E lá no céu azul A marca da vitória Cruzeiro do sul Quem tem amor não cansa De amar o Brasil A terra da esperança E lá no céu azul A marca da vitória Cruzeiro do sul Quem tem amor não cansa De amar o Brasil Você reclama do seu país Mas já parou pra pensar Que terremotos não há Nem vulcões, furacões Terra abençoada pelo céu Coração do mundo Coração do mundo Dona do pão e do mel Eu sei que a dor é grande Eu sei que a dor é grande Nossa luz interior E lá no céu azul A marca da vitória A marca da vitória Cruzeiro do sul A marca da vitória Quem tem amor não cansa De amar o Brasil A terra da esperança E lá no céu azul A marca da vitória Cruzeiro do sul Quem tem amor não cansa De amar o Brasil A terra da esperança Da esperança Brasil